A nova linha de TVs 4K da LG já está no mercado, e um desses modelos disponíveis para compra é a UT8050. Uma TV com resolução 4K, mas básica, porém que já traz um ponto bem legal, que é um processador que a LG destaca, trazer inteligência artificial. Porém fica a dúvida né, esse modelo sendo uma TV mais em conta, será que está boa? Será que vale a pena comprar? Bom, nesse vídeo eu te mostro o unboxing, primeiros testes e primeiras impressões dessa nova TV da LG. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envolta o Tech. E não esquece que preço baixo está no grupo de descontos exclusivo aqui do canal. O link de acesso está na descrição e no comentário fixado. Bom, primeiro bora dar aquela passada aqui na caixa, para ver o que ela já nos mostra quanto a tecnologia e as informações que ela tem. Primeiro que esse modelo aqui é de 55 polegadas. Ela vem na caixa como UT80, mas o nome completo dela é UT8050. É uma TV então com resolução 4K e traz inteligência artificial. A letra U do UT80 indica que essa TV é de 2024. De tecnologias aqui, ela vai contar com HDR10 Pro como o melhor formato de HDR, então aqui, Cassie Dolby Vision. Ela traz o processador Alpha 5 Gen 7, que é um processador muito bom da LG, que já conta com inteligência artificial e é o mesmo presente até o modelo Kened 80 de 2024. Então, seja esse modelo a Nano 80 ou a Kened 80, todas elas vão trazer o Alpha 5 Gen 7 logo. Em questão de performance, elas devem parecer muito, quanto a fluidez de sistema e por aí vai. Fora isso, ela vai trazer o Chromecast integrado, Alexa integrada também, e também vai funcionar com Apple Airplay e Apple Home. Ah, ela já é compatível com o Mether, para quem deseja uma casa mais conectada e usa ele. Bom, em geral, é isso que a caixa nos mostra. Agora, bora abrir e ver aqui o que tem aqui dentro. Bom, e aqui, em um dos lados, nós já temos um dos suportes da TV, que é este daqui. Bonito, construção bem simples aqui, feito totalmente em plástico e sem ajuste de altura. E que, aparentemente, vai deixar a TV bem baixa, né? Aqui o outro suporte, que é idêntico ao primeiro, e tem aqui até um auxílio, né? Agora que eu vi, o outro é o A e esse daqui é o B. E isso daqui deve ajudar na hora de fixar o suporte à tela, né? Bom, aqui não tem mais nada, logo o controle deve estar lá embaixo. Bora ver. E sim, ele está lá embaixo. E aqui está o kit. E dentro do kit, então, nós temos aqui esse guia de montagem, tem o manual do usuário e até mesmo o manual somente para o controle Smart Magic da LG, que é um controle todo diferentão, né? Que é este daqui. Na verdade, ele não é tão diferente quando você olha, né? Ele é um controle aqui, até que tradicional, com várias teclas, inclusive com algumas teclas aqui de atalho. Porém, ele tem algo bem diferente. No caso, ele funciona de duas formas. Pelas teclas e como um ponteiro virtual. Mas eu mostro melhor quando eu ligar a TV e começar os testes. Tem também aqui o cabo de energia, aqui de duas pontas, com este conector aqui. Umas peças plásticas para auxiliar a organização de cabos, para não ficar aquela bagunça na parte de trás. Já vem com duas pilhas para o controle e os parafusos, para fixar a base, a tela. Bom, e isso aí é o que estava aqui na parte de cima. Então, bora tirar aqui a TV, a tela da caixa, montar o suporte e já trago em detalhes para vocês o novo modelo de TV da LG, o T8050, de 55 polegadas. Bora lá! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . Tchau. Tchau. vai aparecer nesse menu aqui. E além do videogame, esse menu também traz alguns outros serviços de streaming de jogos, como o GeForce Now, o Black Nut, o Booster Ride, entre outros. Tem também um menu dedicado para música. Esse daqui, que é o Hub, onde todos os aparelhos que você conectar à TV vão estar aqui. Um menu de esportes, acessibilidade e aqui também dá para editar. Passando aqui, nós temos todos os aplicativos que já estão instalados na TV. E aqui, nessa parte de app, tem a loja do webOS. E muitos me perguntam se ela tem uma Play Store. Não é, de fato, uma Play Store, tá? Não, ao menos, aquela loja que a gente vê em smartphone. Aqui é a loja própria da LG, então não vai ter tudo que você encontra no smartphone. Mas, sendo uma TV, tudo que você possa precisar vai estar aqui, tá? E é legal que também é dividido em algumas categorias, como entretenimento, tem a parte só de jogos, aplicativos, só sobre notícias e informações. E aqui, sobre a parte de vida e educação. Mas, deixa eu fechar aqui e voltar para a parte da Home e mostrar que, aqui para baixo, a gente tem ainda algumas indicações, tá? Tem os canais abertos da LG, que é essa parte aqui do live. Diferente de sistemas como o da Samsung, por exemplo, o da LG, em muitas vezes, vai trazer uma programação em inglês. O que, para a gente, acaba sendo um pouco mais complicado, né? E quando eu digo em inglês, é de fato em inglês, tá? Sem nenhum tipo de legenda. E, sim, somente a narração, a voz em inglês. Como esse Fail Army, por exemplo. Mas, a gente tem outros canais também, como esse Furio TV, que vai trazer um outro tipo de programação. Esse daqui, já traz, pelo menos, legendas em português. Enfim, dos sistemas desse tipo de aplicativo de IPTV das marcas, o da LG, para mim, é um dos mais fracos. Mas, tem aqui. E, dependendo do dia, dá para perder um tempo também aqui. Apertando o botão Home, essa programação fecha, e a gente volta para a página principal do sistema. E, eu acho que vocês estão vendo também, a questão de um ponteiro aqui na tela. Essa é a outra função do controle da LG. Então, ele vai funcionar aqui, apertando as teclas, de uma forma tradicional. Você vê ali que o cursor vai fazer as mudanças. Ou, aqui, como um Air Mouse, que você aponta o controle para a tela, e ele vai criar esse ponteiro. E, isso daqui, agiliza, que é uma beleza, tá? E, para mim, esse controle aqui é o melhor que a gente tem no mercado, indiscutivelmente. Quanto à velocidade, a experiência aqui é como eu falei. Recentemente, eu trouxe para o canal o modelo Kened 80 TSA, que é a versão de 2024. Como é o mesmo processador, deve ter alguma alteração aí de memória RAM, que a gente não consegue ter acesso, e saber exatamente quanto que tem, essa daqui, quanto tem a Kened 80. Mas, a experiência aqui, está bem parecida. O sistema WebOS, nesse modelo, está rodando ok. Ele não é a versão mais rápida desse sistema da LG. Afinal, é de se esperar, né? Já que é uma TV mais básica. E, eu diria que, pelo menos, nesse primeiro contato, ele está entregando o esperado para a categoria de preço dela, tá? Não está o mais rápido, que eu já vi. Mas, também, não está travando, e não está super lento, não. Está fazendo um bom trabalho. Enfim, agora, chega de sistema, e bora testar como que está a qualidade de imagem, nesse daqui, e ver também como que está o upscaling, né? Afinal, essa é uma TV mais básica, que já conta com inteligência artificial. E, para teste, bora usar aquele vídeo que, normalmente, eu utilizo aqui no canal. Que é um vídeo que eu gosto bastante, já que ele traz bastante cor, além de trazer uma parte preta, no qual a gente consegue avaliar contraste. E, assim, TV da LG, por mais que seja uma TV mais básica, ela entrega uma boa qualidade. Isso daí não tem como falar. As cores são muito boas, são bem fortes e bem vívidas. Eu diria, digna aí, de uma TV até um pouco mais caro, tá? Sendo que, aqui, as cores, dá para perceber que a gente vê um destaque, tanto nas cores, quanto no contraste, que também está mandando bem. E essa composição, acaba gerando uma imagem bem bonita de se ver. Muito, obviamente, por conta desse destaque das cores, principalmente, em uma cena como essa, no qual a gente tem o fundo preto, com uma imagem bem colorida na frente. O nível de preto é outro ponto que, pelo menos aqui, ela está mandando muito bem. E eu ainda vou fazer um teste somente de preto nesse vídeo aqui ainda, para a gente ver com uma outra condição de luz, e com um vídeo, de fato, totalmente escuro. Mas, em uma imagem, do qual é essa que está na tela, que vai se aproximar de algo que a gente veja no dia a dia, uma cena de um filme, por exemplo, eu diria que tanto a cor, quanto o contraste e o nível de preto estão super aprovados. Claro que, esse daqui é só o primeiro contato que eu tenho com esse modelo de TV, tá? Ainda vou fazer testes aí, usando o meu calibrador profissional, para aí sim, chegar nas especificações técnicas que esse modelo está conseguindo entregar. Aqui no cara a cara, sem ser só especificação técnica, eu diria que a imagem dela está boa. Essa TV, ela está custando em torno de R$ 3.000,00. De R$ 3.000,00 a R$ 3.500,00. E sim, R$ 3.500,00 está muito caro, mas R$ 3.000,00, eu acho que seria o preço padrão dela, e que deve fixar daqui a um tempo, já que ainda é um lançamento. Em R$ 3.000,00, eu não sei se olhando para o mercado, a gente não tem a opção mais interessante, tá? Mas de toda forma, olhando só para essa TV, eu diria que ela entrega uma boa qualidade visual para esse custo aí de R$ 3.000,00. E as cores dela, realmente, como vocês estão vendo aí, são muito boas. Essa entrega do contraste nesse modelo aqui está muito boa. E essa composição, quando a gente tem um fundo preto, fica muito bonita. Além de o preto, como eu citei, está bem interessante e bem uniforme. Mas agora, bora dar uma olhada como que está o upscaling desse modelo, já que a LG vende ela como uma TV com inteligência artificial, né? E aqui, eu deixei parado nessa parte aqui, nesse frame aqui desse vídeo, porque ele tem uma textura bem interessante. E aqui, como vocês podem ver, o vídeo está rodando a 4K, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar e vou deixar nessa mesma cena, vou aproximar aqui a câmera, para a gente ver a diferença. E vou colocar aí dividido na tela, para vocês verem, tá? E aqui, é o mesmo frame rodando em 1080p. E a gente percebe que, mesmo em 1080, ela faz um bom trabalho. É nítido aqui no cara a cara, que não está em 4K. Dá para ver que a imagem fica um pouco borrada, tá? Mas, de toda forma, pela faixa de preço dela, ela entrega um bom upscaling. Não é um dos melhores que a gente vê no mercado, até pelo preço dela, é algo que é super compreensível, e até esperado, para quem está buscando uma TV desse tipo. De toda forma, se você está querendo uma TV da LG, e está aí com valor em torno de R$ 3.000, e essa TV vai ser usada, principalmente, para ver TV aberta, que tem um conteúdo ali, em menor resolução, essa TV aqui, vai entregar, tá? Fazendo um bom upscale, entregando uma boa imagem, uma boa composição de imagem no final. E aqui, um teste de nível de preto. Eu apaguei algumas luzes aqui, para ficar mais escuro, e ser melhor da gente perceber. E, realmente, é aquilo que eu falei. O preto dela está bem interessante, e a gente não vê vazamento de luz nesse modelo aqui, de TV. Inclusive, deixa eu ver se esse modelo aqui, tem algum recurso de local gaming, que eu acredito que não tenha. Se tiver, já é um bom plus, que a gente vai ter aqui. É, de fato, ele não traz. Mas, eu posso dizer que, de forma geral, o nível de preto dessa TV, realmente, está aprovado. Pelo menos, nesse primeiro teste. E aqui, aquele teste de áudio, que, normalmente, eu faço. Para a gente ver como que está a qualidade final, sonora, desse modelo aqui. Em especificação, é básico. 20 watts de potência, divididos em 2.0 canais. Não traz recursos como o Dolby Atmos também. Aqui, a coisa, de fato, é mais básica. Mas, bora ver a qualidade. Eu, estou na expectativa. Já que a LG, normalmente, faz isso muito bem. Até mesmo, em TVs mais de entrada, como é o caso dessa daqui. Vamos lá. Vai entrar uma parte um pouco mais grave agora. Deixa eu ver o modo de áudio que está. Olha, dá para sentir que o grave está interessante. Som com o Yá vai ficar bem mais alto. Vamos ver. Bom som. Deixa eu ver. Ainda assim, no padrão, ele também fica bom. Mas, o som com o Yá, realmente, ele dá um volume maior. Tem o padrão, que vai dar um destaque para o grave. Cinema, super aprovado. O grave dela, de fato, é muito bom. Eu vou aumentar, para a gente ver no máximo. Soar alto. Isso é bom. O grave, quando você aumenta muito, ele perde um pouco do brilho, tá? E o volume em si, a partir daqui, parece que não aumenta. Mas, aqui, nos 60, já está um bom volume. Estou falando em um tom normal, tá? De voz. Mas, o som pode não parecer mais quinta alto, tá? E o grave, realmente, é muito bom. Deixa eu ver no música. Destaque para voz. Para esportes. Música. E tem o para jogos. Mas, vamos ver aqui o de música. O som já dá uma encorpada na música. Que aí, sim. Bora ver agora que entra a parte mais grave. É, mas, qualidade nela, até 60, 70, tá? A partir daí, o grave, ele dá um pouco, ele dá uma embolada. Principalmente, nesses modos aqui, que a gente tem um destaque maior para ele. Como, no caso do música ou cinema, que dá um destaque para o grave. É um som, então, de qualidade, que vai entregar uma boa experiência. O grave é bom, muito bom, para falar a verdade, nessa faixa de preço. Mas, como praticamente toda a TV mais básica, 4K, ela vai bem até 60%, 70% do volume. A partir daí, ou sobressai médio, ou agudo, ou o grave embola. E aqui, no caso, é o grave que dá uma embolada. Além de você não conseguir sentir, de fato, um aumento no volume. Então, aqui, 60%, 70%, você já vai ter um bom volume e a TV entrega uma boa qualidade. Nesse caso aqui, ó, tá aprovado. Olha, eu confesso que, nesse primeiro contato, a experiência com esse modelo novo da LG foi super positiva. A TV entrega uma boa qualidade de imagem, entrega um brilho ali ok, um bom nível de preto e ótimas cores. Além do áudio, né, que tá muito bom, e o sistema que tá entregando uma experiência interessante também. Logo, se você tá buscando uma TV ali até 3 mil reais, esse modelo aqui, eu super indico, tá? Agora, acima de 3 mil, eu já falo que não tá valendo a pena. Mas, é como eu falei lá no início, hoje você já consegue encontrá-la em um valor entre 2,800 a 3,500. Mas, agora, comenta aqui o que você achou desse modelo. Já teve experiência com outros modelos de TVs da LG 4K mais básicas? Gostou ou não gostou? Tem algo a acrescentar caso você já tenha comprado essa TV? Deixa aqui nos comentários também pra ajudar a galera na decisão de compras. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!